A Prefeitura de Teresina vai realizar de 4 a 28 de março um censo nos mercados públicos do município. É isso mesmo, um censo para coletar dados dos mercados e a partir daí começar um trabalho de melhoria em diversos setores. Nós vamos acompanhar o Eliezer Rodrigues que esteve hoje na Prefeitura de Teresina. Você está vendo imagens aí do doutor Pessoa, das equipes e você vai entender melhor como funciona esse censo. Inclusive, se possível, para contribuir também. Eliezer Rodrigues. O trabalho vai acontecer nos 21 mercados públicos da cidade. Entre os objetivos está o de saber da situação formal dos permissionários. Os mercados é uma permissão. Assim como é do transporte coletivo, que deram a permissão quase praticamente com a vida inteira. que já acabou essa permissão no governo anterior. Nós estamos regularizando. Porque pode ter alguém como às vezes a gente que já morreu e está recebendo benefício. É mais ou menos em torno de uns 3 mil permissionários. Será que estão todos irregulares ou será que está alguém subalugando? Nós queremos saber os verdadeiros donos que permitem, etc, etc, trabalharem. A expectativa é que a partir da realização do censo, as demandas apresentadas pelos permissionários sejam ouvidas e atendidas pela Prefeitura de Terezina. Esse censo é de suma importância, pois havia uma necessidade de a gente entender a real situação de todos os permissionários dos mercados públicos de Terezina. Então esse censo vem para a gente traçar esse perfil, fazer esse alinhamento permissionário-prefeitura para que possamos estar destinando de forma correta e direta os recursos aplicados. Os gestores aproveitaram a agenda para se integrarem e fortalecerem as pautas apresentadas. Um melhor leque de trabalho, porque a gente vai ter hoje, é conhecer todos os permissionários que nós temos do nosso mercado. Porque hoje tem muito permissionário que a gente não tem acesso, porque o box está fechado, porque algo parecido. Então hoje, com o censo, a gente vai ter acesso a todos os permissionários e poder ajudar eles e também melhorar a gestão nossa e dos mercados. Entendeu? Sabe o maior processo aí? É o mesmo das casas que são financiadas, os programas habitacionais do governo do Estado, do governo federal. Você entra nesses programas, recebe incentivos por parte do poder público, os preços são bem menores, prestações reduzidas, mas você tem que morar na residência, porque são unidades habitacionais destinadas a pessoas que não têm moradia. Então você não pode deixar fechada a residência, você não pode alugar a residência. É a mesma... É uma das preocupações do censo que a prefeitura está promovendo é... Bom, houve uma concessão de permissão da prefeitura para que determinada pessoa explorasse este box no mercado tal. A pessoa está efetivamente explorando, porque são pessoas que precisam, em tese, daquele local para conseguir o seu sustento. Sublocaram, não estão mais, estão irregulares. É importante, porque tem outras pessoas na fila também para conseguirem uma vaga.